AQUELES QUE CONTINHAM NA TUA FAZENDA E SE GLORIAM NA TUAS RIQUEZAS NEM DELES, DE MODO ALGUM, DE MODO ALGUM PODEM REMIR SEU IRMÃO, O RESGATÁ-LO A DEUS POIS A REDENÇÃO DE SUA ALMA É CARÍSIMA E OS TEUS RECURSOS SE ESGOTARIAM O QUE VOU FAZER? O QUE VOU FAZER? CREIA NO SENHOR JESUS, O FILHO DE DEUS O QUE VOU FAZER? O QUE VOU FAZER? CREIA NO SENHOR JESUS, O FILHO DE DEUS CARÍSIMO RESGATE, CARÍSIMO RESGATE HA 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 CARÍSIMO RESGATE, CARÍSIMO RESGATE HA 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 AQUELES QUE CONTINHAM NA TUA FAZENDA E SE GLORIAM NA TUAS RIQUEZAS NEM DELES, DE MODO ALGUM, DE MODO ALGUM PODEM REMIR SEU IRMÃO, O RESGATÁ-LO A DEUS POIS A REDENÇÃO DE SUA ALMA É CARÍSIMA E OS TEUS RECURSOS SE ESGOTARIAM O QUE VOU FAZER? O QUE VOU FAZER? CREI NO SENHOR JESUS E CATICAR O BEM CARÍSIMO RESGATE, CARÍSIMO RESGATE HA 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 CARÍSIMO RESGATE, CARÍSIMO RESGATE HA 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 A CIDADE NO BRASIL Aqueles que confiam na tua fazenda E se gloriam na tuas riquezas Nenhum deles, de modo algum, de modo algum Podem rir-me seu irmão ou resgatá-lo a Deus Pois a redenção de sua alma é caríssima e os teus recursos Se esgotaria, o que vou fazer? O que vou fazer? Crer no Senhor Jesus, o Filho de Deus O que vou fazer? O que vou fazer? Crer no Senhor Jesus e praticar o bem 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 Obrigado.